Aprenda como votar nas eleições 2018 para todos os seus candidatos. Eleições 2018 vem para a urna passo a passo. Veja na nossa urna de teste como votar corretamente. Esse é um modelo de urna eletrônica que podemos encontrar no site do TSE, disponibilizado pela justiça eleitoral para que você possa praticar e votar de maneira correta nessas eleições 2018. Um detalhe simples, mas é bom lembrar para você que irá votar pela primeira vez. Quando você estiver em frente à urna, ela será mais ou menos neste formato que você vê em nosso vídeo. No lado esquerdo, a tela onde aparecerão as informações de seus candidatos. No lado direito, os números onde você irá digitar. Com as teclas branco, que você pode anular o seu voto. A tecla laranja, que você poderá corrigir o seu voto. E a tecla verde, que você pode confirmar o seu voto. Quando você digitar os números completos de cada candidato, aparecerão os números, nomes, cargos, fotos, indicando que você poderá confirmar e dar sequência aos votos dos próximos candidatos até finalizar a sua votação. Dia 7 de outubro de 2018, o seu primeiro voto será para deputado federal ou distrital para quem mora em Brasília. Então digite os números de seu candidato. Assim que aparecer os números, o nome e a foto, você irá confirmar no verde. O segundo voto será para deputado estadual. Digite os números de seu candidato. Quando aparecer os números, o nome e a foto, você confirma no verde. O terceiro voto será para a primeira vaga ao Senado, já que esse ano você irá votar em dois senadores. Digite os números de seu primeiro senador. Assim que aparecer os números, o nome e as fotos do senador, do primeiro suplente e do segundo suplente, você confirma no verde. O quinto voto será para a segunda vaga ao Senado. Digite os números de seu candidato a senador. Quando aparecer os números, o nome e as fotos do senador, do primeiro suplente e do segundo suplente, confirme no verde. O quinto voto será para o governador. Digite os números de seu candidato a governador. Quando aparecer os números, o nome e as fotos do governador e do vice-governador, confirme no verde. E para finalizar, o seu sexto voto será para presidente. Observe que quando você digitar os números de seu candidato a presidente e confirmar no verde, o toque que você irá ouvir da urna será mais longo do que o toque que você ouviu dos candidatos anteriores. E irá aparecer o nome fim. Assim, você terá concluído com êxito a sua votação. Digite os números de seu candidato a presidente. Quando aparecer os números, o nome e as fotos do presidente e do vice-presidente, confirme no verde. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, dê like, comente e compartilhe. TV Jolin Michael